Yo, é mi pacote Rizzle, 2020 Foti, I Foti Icarantia Panay Bro, topa senhorita, herverita, bonitona, marijoana, yo Ela que é minha senhorita marijoana Joana, Joana, yo, yo, yo Ela que é minha senhorita marijoana Joana, Joana, yo, yo, yo Tem mingeris, tem cugueris Tem senhoras, tem senhoras Gasta falou de minger senhora Gasta falou de minger erva E tem mingeris, e tem cugueris E tem senhoras, e tem senhoras Gasta falou de minger senhora Gasta falou de minger erva Se não anda mamas e bunda tá batido palmo Firme toma silu, mamas e pito tá chuliu Llanta que ela foca, cotas de caruta nguliu Checa só, bonitona, marijoana Sina anda mamas e bunda tá batido palmo Firme toma silu, mamas e pito tá chuliu Llanta que ela foca, cotas de caruta nguliu Checa só, bonitona, marijoana Baragasal, boom, fire Baragasal, boom, boom, fire, boom Baragasal, boom, fire Baragasal, boom, boom, fire, boom Boom, fire Cacha fire Bonitona Elva rida, marijuana Boom, fire Cacha fire Bonitona Elva rida, marijuana Queen sorriso de mundo e beleza africana Bonitona Guigina, um brasileiro e jamaicana Super senhorita com aparência sorreia Só se fosse quatro, o sangue está andando na veia Mas com a foto, seu olho está foca Na risa de boneca, lábios americana Dinta especiosa, cabelo até na costa angosta Bunda, bali, pene, mas um conto e catada Fina anda mama, se bunda está batendo palmo Firme toma estilo mama, se pito está chuliu Dinta ke alfok, kotas de karu tanguliu Checa so, bonitona Marijuana Sina anda mama, se bunda está batendo palmo Firme toma estilo mama, se pito está chuliu Dinta ke alfok, kotas de karu tanguliu Checa so, bonitona Marijuana Boom fire, catch a fire Bonitona, elvarida Marijuana Boom fire, catch a fire Bonitona, elvarida Marijuana Senhora Marijuana, puro lobo, sem ambição de grana Roba-te pala, herva rita, masturo dama de buzona Menger de fama, non sopa cama Se cum bossa, se cueca Comida de cabeça, que de ama Natural bonitona, terra terra Se filha em laga praça, eu não me camba a fronteira Trabalho can stop herva, na cubi curaça Menger baguera Bagnada kata sinta pera Kukiri sirapasi, findi u kadero Bota di tu bojera Sina anda mama, se bunda está batendo palmo Firme toma estilo mama, se pito está chuliu Dinta ke alfok, kotas de karu tanguliu Checa so, bonitona Marijuana Sina anda mama, se bunda está batendo palmo Firme toma estilo mama, se pito está chuliu Dinta ke alfok, kotas de karu tanguliu Checa so, bonitona Marijuana Die cac'a so, bonitona Marijuana Chilalalalaika, marihuana Chilalalalaika, bonitana Chilalalalaika, pazafina Chilalalaika, bonitona, marijuana